Leu-se reunião do Conselho-Ministro Extraordinário NB, a lau-se na quarta semana, foi autorização do Ministro de Finanças, onde representa o Governo Timor-Leste, onde assina acordo com o Governo Austrália com a atribuição financeira direita com o Governo Austrália-Mai Timor-Leste. O objetivo-se é o acordo entre o Governo Timor-Leste e o Austrália, a sua apoio à resiliência comunitária na cooperação econômica e Timor-Leste durante a pandemia global COVID-19. Além de reforçarmos o Programa Nacional de Desenvolvimento no Projeto Programa Bolsa da Mãe da geração Foncira e Timor-Leste, o Ministro de Presidência e o Conselho-Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães a todo assunto, de Rússia e Conferência da Imprensa e a quarta semana. O Conselho-Ministro Moço aprova e autoriza o Sr. Ministro das Finanças que o Governo Timor-Leste assina acordo com o Governo Austrália com a contribuição financeira direta que o Governo Austráliano vai ter a iniciativa de apoio à resiliência comunitária na recuperação econômica e Timor-Leste durante a pandemia global COVID-19. Apoio de Né é importante esse dia que temos também contribuir para o Programa PNDES, a Rala Força luta no Programa PNDES, nós contribuímos no Rala Força luta no projeto do Programa Bolsa Mãe da geração Foncira. Total orçamento neveu o Governo Austrália se for apoio ao Maiti-Mor-Leste. Hamutuk Dolar Austrália Tocon Ruanulo Almeda dos Santos Ferdi Suárez G.M.N.